Mas a gente abre o programa de hoje com um assunto importantíssimo. Confesso a vocês que a gente sempre, né, quando aborda esse tipo de assunto, eu até estava falando com a Glaucia hoje, eu fico assim, mexida, porque isso, claro, pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, e a gente tem que ter sim a informação e a gente tem que estar preparado. Então, a ideia da nossa pauta, de forma alguma, é assustar ou deixar todo mundo ali, né, numa insegurança, muito pelo contrário, é trazer informações para que a gente saiba agir no momento certo. E sempre com ele, porque a gente vai falar de acidentes e primeiros socorros que podem acontecer, principalmente nesses meses de férias. Estamos aqui com ele mais uma vez, é o médico Perseu Sestari, bem-vindo, doutor. Tudo bom? Tudo, Joia, graças a Deus. Estávamos com saudade, gostei da bandana, todo estilo, não é verdade? E quem já está ao lado dele é a Cristina Matos, nossa modelo, que vai representar, bem-vinda, algumas situações aqui, e eu coloquei bem assim, porque você sabe que eu sou muito transparente, né, doutor? E eu já comentei com você outras vezes. É claro que tem situações que a gente se depara que realmente dá uma falta ali de fôlego e até de como vamos agir, né? Mas é importante que a gente saiba, pelo menos, o que não fazer, certo? Exato, exato. A gente nunca quer que aconteça, mas eventualmente pode acontecer. E quando acontecer, é importante saber o que não fazer para piorar a situação. Sem dúvida. E o mínimo para fazer é para tentar estabilizar ali a situação até chegar ao socorro especializado, se for necessário. Perfeito, que é o que você vai também, no final da pauta, né, nos passar todos os números que a gente tem que ter ali quando a gente precisa de ajuda. Vamos começar com o primeiro, a gente vai colocar na tela, então, cada situação. A primeira vai entrar aí para vocês e a gente já vai representar. Vamos falar de, olha lá, queimaduras. Bem comum nessa época do ano, o pessoal vai se aventurar e acaba tendo um acidente. As queimaduras, elas podem ocorrer, a gente pode dividir em tipos de queimaduras, que é a queimadura por irradiação, né, quando tem uma coisa quente você chega perto, a queimadura solar, né, que é comum acontecer no verão que está se aproximando aí, e a queimadura térmica, né, térmica e a por calor, quando vem o fogo mesmo. A queimadura, é importante a gente ver que tem graus de queimadura, tá? Então, a queimadura de primeiro grau, as pessoas às vezes confundem um pouco, a de primeiro grau é a mais superficial. Ok. Ela tem umas características interessantes, ela dói muito, dói muito, e ela não é tão grave assim, é aquela chá moscada que você dá no fogão, né. A de segundo grau já é um pouco mais grave, né, ela tem uma área um pouco mais abrangente, dói ainda, porque tem terminação nervosa, e ela faz bolha. Tá. Ela que faz bolha é de segundo grau. E a de terceiro grau é aquela queimadura que chega a ficar branca. Essa é a grave, profunda, não dói, porque a queimadura é tão grave que destrói as terminações nervosas da pele. Uau! É, essa geralmente a área atingida é grande, e aí é importante procurar um atendimento médico pra estar resolvendo. E também outra coisa pra gente ver é a porcentagem de área queimada, tá? Ah, entendi. Isso é importante. Tem algumas áreas que são mais graves do que outras, por exemplo, face. E aí me perguntam, Carol, qual o risco de queimadura de face, doutor? É obstrução de vias aéreas. Certo. Tá? É muito comum em profissionais que mexem com mecânica. Às vezes tem uma combustão ali no motor com óleo, queima a face. Ah, não, foi só uma queimadinha, e aí acaba tendo obstrução de glote, tá? Então queimadura de face é importante ter atenção. E até churrasco. Uhum, churrasco, né. Uma coisa ali do corriqueiro, enfim, no final de semana. A pessoa até tá acostumada, sabe, dos cuidados, mas bobeou um pouquinho, a chama pode subir, né? É muito comum a ocorrência do tipo, ah, eu tava ali, eu achei que não tinha fogo, eu joguei o cháuco. Então. Aí, tem aquela queimadura. Lareira. Lareira, no inverno agora, né? Também agora no inverno, acaba sendo complicado também. Lareira. E o que que a gente não deve fazer, seja qual o grau for? Bom, o que não se deve fazer, primeiro, queimaduras de primeiro grau, não deve-se jogar café. Passar pasta de dente, ou qualquer coisa do tipo. É lavar. E não é cinco minutinhos, é colocar a queimadura debaixo da torneira e deixar uns 20 minutos de água ali escorrendo. É mais comum queimadura em mão, né, e assim, braço, essas são as áreas mais comuns. De segundo grau, o que não fazer, em hipótese nenhuma, é estourar as bolhas. Nossa. Nunca estourar as bolhas, tá? Porque isso pode abrir a continuidade da pele, né, que já tá machucada e promover uma infecção. Certo. E, de terceiro grau, o que não fazer, se tiver uma área do rosto queimada, não deixar pra depois e pronto socorro. Na hora. Nesse momento, o tempo acaba sendo crucial em queimaduras de face e rosto. Diretora tá perguntando, quando a gente, enfim, tem uma queimadura que falam que a gente pode colocar no cabelo, que vai aliviar assim, encostar assim, não tem nada a ver. Não, não tem muita relação. Tá só de olho, então, Glaucia. Não, essa não vale. Não. E alguma pomada? Pomada é indicada depois dessa água? Tá, depois que você lavou, queimadura de primeiro grau, tá só vermelho, não fez bolha, né, pomada sim, aquelas pomadas, né, cicatrizantes, com óxido de zinco, né, tipo de assadura de neném, pode passar, fazer um curativo ali. Dá uma aliviada. Dá uma aliviadinha, sim. Perfeito. E tem que procurar ajuda, certo? Sim, tem que procurar ajuda. Dependendo aí do grau e... É importante ressaltar que queimaduras químicas, tá, com algum produto químico, por exemplo, líquido de bateria, que às vezes acontece, tá, a pessoa, ah, joga bicarbonato pra... Não, não faça isso, que pode provocar uma reação e aí explodir, né, é, outra, é o... aqueles desentupidores, né, que é, não sei lá, verde, né, que eles colocam no cano. Então, a... o contato com a água pode provocar, é, explosão, por exemplo, um cano, alguma coisa assim, né, e a pessoa tenta, é, é, colocar a mão pra não faça isso. Porque pode... Saia do local, tá, saia do local. Vamos pro próximo, então, já já tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV, quem quiser retomar queimaduras pode escrever pra gente. Cortes, então cortes em geral. Tá. Esse é mais comum do que tudo, né? Muito, né? Corte, tem jeito. Aquele corte pequeno, de quando você tá cortando tomate lá, você corta o dedo, aquilo lá, vira e mexe, acontece, então, estanca o sangramento com um pano, tá? É, quando o corte é maior, tá? Eu vou pegar uma toalha aqui pra ilustrar com a Cris. Então, supomos que a Cris cortou o braço por qualquer razão que seja, tá? Às vezes ela mesmo consegue, com uma toalha, estancar, tá? Mas supomos que teve um corte em alguma área do braço um pouco mais difícil, o que a gente tem que fazer? Primeiro, estancar o sangramento, tá? Se for com uma faca, alguma coisa assim. Tá. Tá? Estancar, aperta. É apertar com força, tá? Não é só colocar o pano, é apertar com força. É importante você ver do sangramento se ele tá esguichando o sangue, porque pode ter pegado alguma artéria. Nesse caso é perigoso, né? Se a vítima estiver consciente, tá? Leve ao pronto-socorro. Se estiver inconsciente, o procedimento ainda assim é estancar o sangramento, né? E chamar o socorro, 192 ou 193. Quando colocar gelo, doutor? Gelo, não vejo necessidade, tá? Não precisa. Estancou. Estancou. Se for um corte pequeno, foi ali uma faca, alguma coisa aqui, cortou. Depois que parou, tirou, põe debaixo da torneira pra dar uma lavada, curativo. Se for grande, você tira a sangra, tira a sangra, vai precisar de uma sutura. Tá. Aí tem que levar ao pronto-socorro. Tá? Aí tem que levar ao pronto-socorro pra fazer sutura. Se a vítima... Existe outro tipo de corte, que é o corte contudo. Escorregou, caiu, bateu a cabeça. Tá? Aí esse quadro de corte na cabeça pode virar um quadro de TCE, traumatismo craniocefálico, pela vítima estar inconsciente. O corte, neste caso, é o de menos. O problema é a vítima inconsciente. E levar pro hospital também, né? Levar pro hospital, se conseguir remover, se não, chamar o SAMU. Agora, quando leva o ponto, né? Que é realmente dependendo da área ali, que tá muito profundo aquele corte? E aí vai necessitar... É. Depende da profundidade do corte, acaba precisando de fazer a sutura, né? Que é o que a gente chama de ponto. Porque a pele foi descontinuada de um tamanho tão grande que ela não vai conseguir cicatrizar sozinha. E aí é o risco de infecção. Tá. Aí precisa procurar um socorro, tá? Esses são os cortes... Corte no pé, às vezes, tá? Andando numa praia, tem um caco de vidro, às vezes acontece. Geralmente são cortes superficiais, né? Isso... O importante ressaltar de cortes, né? Tem um tipo de corte que é o corte perfurante. Ah, o vidro, pisou no vidro. Dependendo de como tiver, não tire o vidro. Tá. Que objeto que perfurou pode estar fazendo uma hemostasia, um estanque temporário do sangramento ali. Entendi. Tá? O ideal é que o médico tire. Isso, o ideal é que o médico tire. Se a vítima tiver consciente, conseguir andar, leve ao pronto-socorro. Quando acontece casos de criança pular muro pra pegar pipa, alguma coisa assim, e acabar fincando na lança, já aconteceu casos, já peguei casos assim, não tire a criança ou a pessoa que tá fincada da lança. Aquela lança ali pode estar fazendo uma hemostasia de sangramento. Então, deixe e chame o socorro. Tá certo. Tem mais, olha lá. Vamos pro próximo. Vamos falar de afogamento. É. Isso nas férias é bem comum, né? Então, vítima de afogamento. Primeira coisa, tirar a vítima da situação com a condição de não colocar sua vida em risco. Tá. No atendimento pré-hospitalar, nos primeiros socorros, a condição sine qua non é preservar a cena, o ambiente que você tá, e não colocar sua vida em risco, porque ao invés de um acidentado vão ser dois. Aham. Primeira coisa. Bom, você sabe nadar, você conseguiu tirar a vítima do lugar, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, ver se a vítima está consciente. Parece que eu vou usar a Cris. Cris, vamos deitar aqui um pouquinho. Isso. Bom, trouxe a vítima, né? E a primeira coisa que você tem que ver é se a vítima tá consciente. Tá. E não é assim, ô Cris, ô Cris. Não. Tem que chacoalhar ela com força. Pega ela no braço e... Cris, Cris. Chacoalha com força. Tá. Não está consciente. A vítima não está acordada. Vamos ver se ela tá respirando, tá? Como que eu vou ver se ela tá respirando? Primeiro você olha os movimentos torácicos, vê se o tórax aumenta ou diminui. Não tá aumentando ou diminui. Ou se tá agitado na hora, não consegue ver. Coloque o dedo na frente do nariz. Tá. Você sente, né? O ar saindo ou não. Não tá saindo ar, ela não está respirando. Nisso pode estar acontecendo uma parada respiratória. Aí a gente tem que ver a terceira coisa mais importante, que é ver se o coração tá batendo. Tá. Existem pontos pra gente olhar que pode ser aqui no pescoço, tá? Logo abaixo da linha da mandíbula, do lado da traqueia, tá? Se a pessoa não conseguir, ainda assim, que tá agitada, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Ou colocar a mão bem sobre o tórax da vítima, ou a orelha. Bota a orelhona lá. Mesmo pra ouvir. Pra ouvir mesmo, coração batendo. Coração batendo, tá. Coração não está batendo, aí estamos diante de uma parada cardiorrespiratória por afogamento. Tá. Tá? O que a gente tem que fazer nesse caso? Muita gente faz, ah, chupa a água pra sair. Não. Então, regra de ouro que aumenta a sobrevida da pessoa. Ressuscitação cardiopulmonar é massagem cardíaca, tá? Como que a gente faz a massagem cardíaca? Isso tem vários treinamentos de empresa, é sempre importante a gente ter o mínimo de ciência possível, tá? Como é que a gente faz a massagem cardíaca? Mão dominante embaixo da mão menos dominante. Você vai ficar com o tronco reto. A força que a gente faz não é força aqui, é força com o peso do tronco. Tá. Porque depende de onde você está, né? Aonde você vai fazer? Bem no meio do tórax, tá? Tá. Quase perto da barriga, perto do ossinho. Você palpa aqui, tem o ossinho. Põe a mão e começa as compressões. Força com o tórax, tá? O seu tórax. Nesse momento, às vezes tem gente já em volta, é importante você chamar ajuda. Como você pode ser a pessoa que mais esteja capacitada na hora, você aponta pra um e fala você chama o SAMU. Entendi. Entendeu? Enquanto você tá ali, não deixando a situação, alguém já vai chamando. Se você conhecer a vítima, pode fazer a famosa respiração boca a boca, né? Que você vai colocar, vai tampar o nariz da vítima, elevar o queixo pra deixar a via aérea aberta e assoprar. Como que a gente faz isso, Carol? São 30 massagens pra dois assoprões. Tá. Você assopra, cuidado, né? Se você não souber tamanho do volume do pulmão da vítima, isso tem um certo risco. Então, se você não souber ficar meio receoso, só as massagens. Só faça as massagens que vai estar ajudando muito. Perfeito. E, por aproveitar, eu acho que a gente vai contando, às vezes, alguns casos assim que podem servir, né? Obviamente, não vou contar a pessoa e tal, mas é uma amiga minha que passou por uma situação que tava em férias em Noronha e pularam do barco ali, parecia tudo tranquilo e, de repente, quando viram, estavam já quase na pedra, não conseguiam voltar. E ela e mais duas pessoas foram salvas por surfistas que estavam fora do mar e que vieram, conseguiram ver tal, enfim, salvaram, né? Foram salvas, graças a Deus. E que depois eles conversaram com ela e falaram assim, gente, vocês não viram que não tinha nenhum surfista no mar? Elas, não, nem percebeu. Enfim, né? Tá ali. Falei, pois é, isso então que fique como uma dica. Quando não tem surfista no mar, é porque não é pra ninguém pular no mar. E eu guardei isso, eu acho importante, já que a gente tá dentro desse assunto, poder colocar a situação pra vocês. Então, lembrem-se disso, né? Que foi a dica que eles deram. Olha, não tinha nenhuma placa e tal, era uma praia, obviamente, que não tinha muita gente, né? Ali, mais deserto e tal, mas que era uma praia de surf, ou seja, eles estavam todos fora do mar, porque não era o momento. Então, é só de contar a história, a gente já fica meio assim, porque foi uma situação real, tá? Pode acontecer. Pode, é isso. Então, o que fiz, estavam em férias, enfim, que fique aí pra todo mundo. Vamos pro próximo tema? Olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas no arroba você bonita tv. Vamos falar de fratura. Tá. Bom, as fraturas são comumente, acontece isso, uma queda, alguma coisa, né? Jogo de futebol, no passeio de bicicleta, isso pode acontecer, né? Então, assim, a fratura, você pode dividi-la basicamente no APH em dois tipos, ou ela é fechada ou ela é aberta, a famosa exposta, tá? A aberta é quando, literalmente, sai o osso pra fora da pele. Só que, às vezes, tem uma fratura, tem um ralado e não é exposta, tá? Aí você precisa ser um profissional da saúde pra conseguir identificar, não ser que o osso esteja, assim, bem visível, né? Aí acaba sendo um acidente grave, moto, bicicleta em alta velocidade. Tá. Às vezes domésticos, né? Tava subindo a escada da minha casa, tropecei, caí, apoiei meu braço e eu acho que eu quebrei meu antebraço. Tá doendo muito, não consigo mexer a minha mão. São os sinais de uma possível fratura de antebraço. Tá. O que que eu vou fazer? Bom, em casa, basicamente, você vai, primeiro, ver se tá sozinha. Se você estiver sozinha, chame ajuda. Se você estiver com alguém, chame a pessoa, tá? E como que a gente pode dar essa pessoa que teve uma possível fratura? A imobilização básica pra ser feita é matá-la com o invoco. Eu vou pedir ajuda da cruz. Vamos lá. Vamos lá. Mostra pra gente, Cris. Supomos que a Cris machucou o braço direito. Como que eu vou fazer, né, pra ajudar ela a imobilizar? Uma possível fratura aqui. Qualquer pedaço de madeira eu vou colocar aqui na posição de mão, que ela se sente mais confortável. Depende da fratura, se for no osso daqui, que é o rádio ou no osso daqui, que é a una, a posição interfere. Então, onde ela ficou mais confortável? Vou pegar qualquer tira, pano que você possa ter, né? Posso pedir ajuda pra ela mesmo, com a outra mão apoiar aqui, apoia a madeirinha, Cris. Isso. E vai enrolando? Segura a madeira e vai enrolando, tá? Vai enrolando até fazer a imobilização. E aí, doutora, aperto muito? Não. Não aperta. O objetivo não é você enfaixar o braço inteiro. O objetivo é você fazer com que o osso não fique se deslocando dentro lá de onde ele tá quebrado. Tá. Amarrou aqui, pronto. Tá feita a imobilização. Aí ela segura aqui, ela vai apoiar aqui na barriga, porque vai tá doendo. E aí vamos pro pronto-socorro, só a gente vai conseguir ir na andar. Tá bom? Perfeito. Acontece, às vezes, de cair e deslocar ombro. Né? Às vezes tem o ombro ruim, né? Deslocou ombro. Acontece de o ombro ficar muito caído com o ombro. E aí não dá pra levantar, não dá pra fazer nada. Qualquer movimento... Vai doendo. Muito. Então, geralmente a pessoa fica nesta posição. E aí o peso do braço acaba machucando o ombro. Melhor a gente fazer uma tipoia, né? Supomos que esse ombro da Cris aqui esteja machucado. Então tá bem pra baixo aqui. Ela tá com dor, né? Bem caída. Então, geralmente essa posição é uma posição confortável pra ela. Com o mesmo pedaço de pano, né? A gente coloca aqui. Ah, entendi. Enrola aqui no pulso, tá? Que é o mais longe e é mais fácil dela ficar apoiando. Né? Aí ela tá segurando o braço dela aqui com a outra mão, né? Porque vai tá doendo. Fez aqui. Tipoia. Olha. Pronto. Tá. Até chegar no hospital. Até chegar no hospital. E aí vai tá com o braço solto e o ombro não vai tá sofrendo a força do braço. Do braço. Sabe o que eu ia te perguntar? Antes até tem perguntinha do público. Quando tomar vacina antitetânica? Tá. A vacina antitetânica, ela tá no calendário. Bom, a pessoa tem que tomar. Quando é criança tem as épocas específicas, mas ela tá inclusa na famosa vacina de 15 anos. Tá. Em teoria, o reforço da aula deveria ser feito a cada 10. Cada 10, né? Tá. Caso esteja vencida, a pessoa se corta, acontece alguma coisa assim, aí tem que fazer o reforço antitetânico. Porque o tétano... Abriu já numa... É. Um pouquinho o ideal não é arriscar. Tô passando na rua, tinha um pedaço de ferro ali, passei o braço e cortei. O tétano, ele vem de matéria de ferro enferrujado, né? Então, pode ser arriscado. Tem que vacinar. Vamos colocar a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Cléo. Beijo pra você. Doutor, quando me queimo, passo imediatamente clara de ovo, faço certo ou errado? Errado. Errado. Não pode. Não pode, né? Tanto que o risco de você adquirir salmonela, né? Que é aquela bactéria por comer ovo cru, né? E se tiver o ovo com essa bactéria, está passando na sua pele. Se tiver uma queimadura que perdeu a descontinuidade, vai ter risco de infecção. Melhor não, não. Então, é água, corrente e depois, dependendo de uma pomadinha, como você colocou, fazer um curativo. Exato. Tem mais, olha lá. Obrigada, Karina. Um beijo pra você. Picada de escorpião, o que fazer no primeiro momento? Boa pergunta. Boa pergunta, viu, Karina? O escorpião, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não é tão perigoso quanto picada de cobra. Tá. Cobra geralmente costuma ser muito mais perigoso, a quantidade de veneno inoculado é muito maior, tá? Vamos começar falando do que não fazer? Perfeito. O que não fazer em picada de escorpião? Torniquete. Não faça torniquete, tá? O veneno de aracnídeos, assim como o escorpião da aranha, existe o soro, pode ser feito, pode ser feito. Ele é perigoso em quando? Em crianças, porque o peso é baixo, né? Com a quantidade de veneno. E em idosos, por alguma doença, alguma coisa assim. Adultos, dói. Dói pra chuchu. Mas, é dificilmente que vai matar se a pessoa não tiver uma doença. Criança e idoso já é perigoso. O que tem que fazer primeiro? Lava o local, deixa a pessoa sentada ou deitada e pronto socorro. Tá. Tá? Às vezes, criança e idoso precisam tomar o soro antiscorpionídico. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Glaucia perguntou de mordida de cachorro. Tá, mordida de cachorro. Tem. Primeira coisa que tem que ser avaliado é se o cachorro é conhecido ou desconhecido, tá? O cachorro é da sua vizinha, sabe que ele é vacinado e tudo mais. Ok. For o cachorro desconhecido, o cachorro de rua, ou você nunca mais viveu o cachorro, há risco de adquirir a raiva. O cachorro, o morcego, animais silvestres podem transmitir a raiva. Mordeu, saiu sangue, tá? Lava. A mesma história do corte. Lava, lava, lava. Com pressão no local, tá? E pronto socorro. Tá bom? É isso. Por essa eu já passei também, mas eu nunca contei e prefiro não contar. Porque é realmente assustador, mas... É. Ter sempre a informação e, enfim... É, torcer pro cachorro ser um cachorro vacinado, né? Vou te agradecer mais uma vez, doutor. Obrigada, Cris, sempre. Olha, quem quiser saber mais o trabalho do doutor Perseu Sestari, lá no Instagram, arroba doutora abreviado ponto Perseu Sestari, tudo junto, arroba doutora abreviado ponto Perseu Sestari. Vocês encontram o trabalho dele. Vamos deixar os números, então, e vamos mais uma vez valorizar essa turma do SAMU, porque que trabalho incrível. Só quem já precisou, né, quem já teve uma experiência com ele, sabe o quanto vocês são importantes. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Precisando, casos de urgência, emergência, casos graves, conte sempre com o SAMU, 192, ou com o bombeiro militar, 193, tá? Importante, não passem trote, tá? Isso é muito importante. O número de ligações sempre é grande e o número de acidentes é muito maior do que a frota que a gente tem. Pois é. E a gente sempre faz o possível e o impossível. O bem-estar do paciente é sempre a nossa prioridade. Então, consciência, bom senso, e se precisar, conte conosco. É isso mesmo, 192 e 193, certo? E vou agradecer a Cris, a Cris é da Maxfama, um beijo pra turma da Maxfama, arroba Maxfama, underline oficial, e o site maxfama.com.br, vocês já encontram todo o trabalho também. Obrigada. Beijo e vamos torcer pra ficar tudo bem.